Pensa num frango bom demais da conta e muito simples de fazer, gente, tô apaixonada, bora lá. Vamos precisar de poucos ingredientes. Aqui vamos fatiar 350 gramas de batatas dessa forma e capricha num tempero. Usei páprica, orégano e sal. Coloca bastante azeite, mistura bem e deixa ela de lado. Depois faz um mixer com seus temperos preferidos. Logo em seguida vamos utilizar alho, salsinha e mussarela ralada. Em um liquidificador adicione 5 ovos, pimenta do reino, sal, 2 colheres de sopa de musterda, 2 colheres de sopa de vinagre e 2 colheres de sopa de azeite. Bate tudo muito bem. Pega seu franguinho, coloca aí o seu mix de tempero, aquele creminho que batemos no liquidificador e toda a mussarela. E agora é só enrolar, gente. Quanto mais fininho a carne ficar, mais fácil vai ser de enrolar. Então depois é só montar. Coloque todas as batatas, o frango, o restinho do creme você pincela por cima e leve ao forno pré-aquecido a 180 graus de 35 a 40 minutos.